Bom pessoal, tudo bem? Anderson. Estou aqui para mostrar para vocês como funciona o ataque visceral. Eu sou novo no jogo, comprei o playstation 4 aqui há uns 2 meses. E esse ataque visceral eu fazia no meio do jogo na cagada. E aí no grupo Bloodborne Brasil no Facebook, quem quiser participar, eles dão um help, ajuda pra caramba. Inclusive foram eles que me ensinaram, me explicaram como fazer esse golpe. Que literalmente você enfia a mão no inimigo e o rasga. Bom, vou explicar do meu jeito, como eu aprendi. Eu sei que funciona também com a arma desse jeito, porque você transforma a arma. Porque o ataque visceral, como ele consiste, na verdade. No momento que o inimigo for atacar, você dá um tiro. Vai tocar um som característico. Você tem que estar bem próximo do inimigo. Quando esse som tocar, segura R1. É R1, literalmente é R1 que funciona. Já tentei com os outros, é R1. Quando me explicaram, chega perto e você bate, pensava que era R2. Não, é R1. Eu já cheguei a fazer com a arma desse jeito. Com ela transformada com as duas mãos. Mas não sei como consegui fazer isso. Eu fiz na Amélia, por exemplo. Mas foi assim, na cagada. Então, do meu jeito. Transforma a arma. Isso depende muito do inimigo. Aqui, eu vou transformar ela. Porque... É um gigante agora. Essa parte que eu já passei, tá? Até que a prostituta tá aqui. Tadinha. A senhorinha que eu havia salvo. Aquele safado que eu achei na laje, lá perto da floresta proibida. Ele veio aqui e matou a vainha, coitado. Mas eu matei eles. Ele transforma num bicho meu. Ele vira um boss assim, praticamente. Mas vamos lá. Aqui, primeiro, vai atacar aqueles gigantes. Pra quem chegar nessa fase primeiro, é que essa fase eu já passei. Você sabe que toda vez que vocês passam numa fase, o mundo se transforma. Então, o mundo já se transformou. Olha aí. Todo escuro. Esses gigantes estão andando. Agora, eles estão meio que dormindo. Então, se você chegar andando devagar, eles não acordam. Então, eu vou mirar aqui. Chegar bem perto. R2. R2 de novo. Bom, o que eu gosto de falar já matou esse cara. Pra quem chegar aqui, normalmente, vão ter que bater nele um bocado. Eu já tô com um certo nível de força. E a minha espada também. Essa espada de Ludwig, né. Ela já tá com um certo nível de... Que eu a fortifiquei com gemas. Caramba 4 aí. Mas no meio do jogo, vocês vão ver, vão percorrer. Vão descobrir o que acontece. Então, tem as gemas de sangue. Tem aquelas pedras especiais. Bom, agora aqui... Às vezes funciona, às vezes não. Vamos lá. Vou tentar mostrar ataque visceral. Não estou conseguindo mostrar, né. Vou tentar amassar esses caras aqui. Ah, vamos morrer. Esse cara aqui é difícil. Quando ele liga essas chamas aí é difícil. Ah, isso aqui dá certo. Ah, ela tocou o som... R em 1. Ouviu o som? Faz... Sei lá... Tipo... Um barulho de trombeta com ferrugem. Um barulho de trombeta com ferrugem. Vamos lá. Bom, aqui fiz dois malucos gigantes de novo. Então... O que não dá pra mostrar. Ou até der. Aqui eu não pedi como fazer ainda. Mas tudo bem. Então vou devagarzinho. Depois quem souber... Olha como ele fica aqui. Vou até transformar a arma. Vou cortar R em 1. Ah, está vendo? Bom... Deu um barulho de monstro ali, mas não vou entrar ali agora. Vou devagar... Carrega R2. Morreu! Bom, vou transformar a arma. Esse cara aqui às vezes faz, às vezes não faz. Ameaçou bater, deu um tiro, tocou o som R1, só que é o seguinte, você tem que estar bem próximo mesmo, você tem que estar colando no cara, senão não funciona. Se tocar o barulho e você estiver longe, você só vai bater nele, olha os dois lá em cima, vamos lá. Ameaçou bater, dá um tiro, olha esse maluco aqui, esse também. Ah, eu quase morri. Tocou o som, mas o meu estava longe. Ameaçou uma arma, vou bater um gigante aqui. Ameaçou uma arma, vou bater nele. Esse cara aqui com o barulho já arranca metade do sangue. Eles dão um ataque carregado, aí explode em você e você morre. Então aqui eu não vou bobear não. Vamos ver se consigo fazer aqui. Aí fez! Ah, é velho. Estava longe. Então é isso cara, um ataque de estrago é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Então chegou a parte do inimigo, ele ameaçou bater, deu um tiro, tocou o som característico R1. Beleza? Até mais.